é um vídeo um computador de 2.500 reais que eu montei para vocês completo tá quem tá procurando um PCzinho completo mas é PC bem montado tá pessoal que às vezes eu fico aí tentando economizar e fica forçando um pouco a barra mas esse aqui é bem montado mesmo com 16 GB de RAM a memória de 3.000 MHz não coloquei memória na frequência muito baixa com monitor com teclado com mouse com Rage 7 acrílico do lado no gabinete fonte com certificação Plus uma coisa assim que eu pensei assim vou montar como se fosse para mim tô com 2.500 reais na mão e quero um PC agora para ser game quero hoje quero não vou ligar minha TV eu quero um PC com monitor eu não vou ficar é tentando depois procurar colocar o fone de ouvido meu celular no computador não vou ficar procurando mouse usado aí em alguém algum parente eu quero um trem completo então eu montei para vocês esse PC aqui e vou falar as características e montei em três lugares três lojas tá coisa de qualidade mesmo galera tipo nesse orçamento tá qualidade em cima desse orçamento eu peguei essa placa-mãe a placa-mãe mais barata que está tendo na internet aí aqui eu achei mais barata essa aqui 379 reais é só ela ela não tem m.2 a gente não vai usar em ponto dois nesse PC porém a gente vai usar o entrada sata um SSD tá e ela roda até a frequência da memória até 2933 beleza essa proposta é ótima ótima placa-mãe para essa proposta de processador que eu vou colocar eu peguei o monitor da TGT ok se você encontrar o monitor mais barato você compra o monitor mais barato que eu encontrei foi esse tá 379 ele é 19 polegadas ele é LED e ele tem HDMI importante isso ele é um pouco antigo essa marca essa marca que você acha a marca de entrada ela tá ela tá se esforçando aí para entrar no mercado para vender mais produto gabinete barata TGT monitor barato tem muitas coisas aí que tá no preço bem acessível ele tá uma marca de entrada tá pessoal para vocês ficarem sabendo e esse PC é um PC de entrada ok então tem aqui o teclado peguei um teclado de entrada da multilaser é praticamente eu só não é da multilaser o meu que eu uso no dia a dia mas é igual isso aqui o meu é azulzinho ver de ser verde aqui o mouse é um da multilaser ou também usa um da multilaser eu comprei esse mal de 6 reais esse aqui tá é cara 14 o meu é parece que é mil mil dpi dpi é então o meu meu fone eu também peguei baseado no meu fone meu nada eu não tô falando da multilaser não mas é esse mesmo desenho aqui é desse mesmo jeito e tá isso aqui tem laranja só é outra marca eu paguei 99 reais eu acredito que a qualidade desses dois fones é bem semelhante do meu e desse aqui o microfone é lógico que você não vai usar o microfone para fazer um vídeo essas coisas mas para falar na hora que tiver jogando aí pode usar tranquilo que fica tranquilo vai funcionar beleza que o a parte de ouvir também tranquilo é um fone aí bom custo-benefício para essa proposta é um pc que você vai ter o pc com tudo completo sem precisar pegar nada emprestado comprar nada usado ok e sem prezar em comprar hd usado depois que eu entendo é um pc que você vai chegar colocar o pc montou o pc é só brincar jogar não tem negócio de ah eu vou fazer o p grade de memória no futuro vou ter não vai ter que fazer nada pegou um tg tesão aqui ó um gabinete ó ele serve aquela placa mãe ó serve a placa mãe é o mais barato que eu encontrei aí você pega esse processador aqui é o mais barato que está tendo na internet eu procurei bastante esse 4 barra 4 ele tem a placa de vídeo integrada vega 8 eu tô usando um raizem 3 2 200 g não é o pro o meu tem só 6 mega de caixa eu rodo gta 5 nesse nesse pc meu rodo league of legends rodo fifa é vários jogos sabe vários jogos tranquilo dá para rodar sem placa de vídeo só com processador aí eu peguei essa fonte aqui com certificação plus essa foi 350 da conta tá tranquilo eu já comprei nessa loja de confiança pode comprar o frete é grátis dessa fonte frete da fonte você não vai pagar e peguei esse ssd aqui e mais de 14 mil pessoas comprar eu escolhi esse aqui tá galera o 512 giga vai dar para você colocar vários jogos 512 giga né pegar 128 depois eu vou pegar um hd velho lá ou não esse pc se vai montar ele já tá montado não precisa de ninguém mas tem teclado tem mouse tem 87 giga para colocar os jogos para ser de nada tá só instalar o índice na hora que chegar aí tem essa essa memória aqui é mais barata que eu encontrei ela tem 165 avaliação em brasileiro também que comprou tudo ok memória nova perfeito estado eu peguei essa aqui tá essa aqui 8gb de 3.000 megahertz ok aí depois você entra na tua plaquinha mãe aqui na hora que você iniciar entra no da bios lá e você altera a freqüência que ó ela fala overclock aqui até 2933 aí vai rodar nessa velocidade muito bom então você não vai ficar seu pc bom então vamos fazer o cálculo aqui agora para ver quanto que vai ficar 2.593 tá dois mil vai gastar 2.700 reais cada do frete vai gastar esses 2.700 com pc completo tá um pc completo com tudo 2.700 com monitor armazenamento é grande é duas memórias de 8 a 16 giga de 3.000 megahertz vou deixar o link abaixo desse vídeo aí para ajudar vocês isso aqui quem tá querendo montar um pc completo às vezes quer montar um pc não é só o gabinete que é montar completo e tá aí se você tirar o gabinete se você tirar esse mouse teclado tirar algumas coisas e vai diminuir r$ 500 mais ou menos quase r$ 500 a diminuir então vai baixar aí para dois mil reais quase então dois mil e quinhentos reais um pc se você quiser tirar essas coisas você pode tirar mas se você quer montar um pc para não ter problema para você negócio de um upgrade na frente esse é o pc para você jogar e também eu vou colocar o link aí do teste aí com esse pc e o canal e essa mas essa configuração não inferior a essa na memória e já roda vários jogos você vai ver roda vários fica na mãozinha de você para dar aquela força e inscreva-se no canal se não é inscrito e até a próxima e tchau falou galera tchau E aí